Mamute versus elefante. Quem vence? Vamos analisar dois itens. Tamanho. Esses dois animais medem entre 3 e 4 metros de altura. Porém, o mamute podia chegar até 20 toneladas segundo a análise dos seus fósseis, então ponto do mamute. Pele e proteção. O elefante africano tem a pele muito grossa e enrugada com 2,5 cm de espessura. Nenhum carnívoro terrestre tem caninos capazes de alcançar os órgãos vitais de um elefante africano. Entretanto, o mamute além da pele grossa tinha uma camada de pelo rígida de 3 cm. Além de uma grossa camada de gordura, pois eram animais da era do gelo, então ponto para o mamute. Observações. Estamos falando de dois mamíferos proboicídios que só tem os seus marfins ou presas como armas de ataque. Porém, o mamute tinha presas de 3 metros com quase 90 kg, portanto, maior potencial de dano do que o elefante. O mamute tem 90% de chance de vitória. E aí